É mais um hit dos africanos pra ficar na sua mente Pega sua novinha, ó, dá braço de urso, dá braço de urso Abaixe gravações, se liga aí, ó Chega de caô, de tanta conversa Hoje eu te pego e te levo pra minha floresta Chega de caô, de tanta conversa Hoje eu te pego e te levo pra minha floresta Novinha se prepara o africano tá maluco Toma, abraço de urso Toma Abraço de urso Toma, abraço de urso Toma Só viola, só viola O fácil é muito fácil Quero ver gerou na onda, o passo é muito fácil Quero ver gerou na onda, ó Te pego e toma, te abraço e toma Te pego e toma, te abraço e toma Te pego, te abraço e toma Faz um passo pra ela Toma, 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 toma Te pego, te abraço e toma Te pego, te abraço e toma, te pego e os africanos vida Agora geral todo mundo fazendo passeio no Tik Tok Faz um vídeo, posta um vídeo no Instagram Abraço de urso, abraço de urso, abraço de urso Geral faz aí, faz aí ó Chega de caô, de tanta conversa Hoje eu te pego e te levo pra minha floresta Chega de caô, de tanta conversa Hoje eu te pego e te levo pra minha floresta Novinha se prepara, o africano tá maluco Toma, abraço de urso, toma 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 Abraço de urso Novinha se prepara, dá braço de urso, né? Vai, toma Abraço de urso, 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 toma Abraço Joga o solinho pra fazer o passeio mais uma vez, ó O passeio é muito fácil Quero ver gerando a onda O passão é muito fácil Quero ver gerando a onda ó Te pego e toma 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 Nem represented Anovi Te pego e abraço e toma Te pego e abraço e toma Mas te pego, te abrace, toma, te pego, te abrace JP Produções, Davidson Nascimento Produções JP Produções, Davidson Nascimento Produções Liga e contrate 759-9127-8640 719-9179-9340 É os africanos, vida Se liga aí, meninas, ó Cê é putaria, quem tu quer Putaria, eu vou te dar É o bloquinho dos africanos, novinha, chega pra cá Balança a bunda pra frente e pra trás Joga-te cá na cara do malandro Balança a bunda pra frente e pra trás Joga-te cá na cara do malandro, vai Vai serecando, vai Vai serecando Vai serecando, vai Vai serecando Vai serecando, vai Vai serecando Balança a bunda pra frente e pra trás Joga-te cá na cara do malandro, vai Vai serecando, vai Vai serecando Vai serecando, vai Vai xerecando, vai xerecando, vai xerecando Vem no swing dos africanos aí mais uma vez, ó Atenção meninas presentes, quero ver todo mundo xerecando, hein Cê é putaria que tu quer, putaria eu vou te dar É bloquinho dos africanos, novinha chega pra cá Balança a bunda pra frente e pra trás Joga a ticana, cara do malandro Balança a bunda pra frente e pra trás Vai, 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 vai Vai xerecando, vai, vai xerecando Vai xerecando, vai, vai xerecando Vai xerecando, vai, vai xerecando É de parede a toca e as ruas balançando Vai xerecando, vai, vai xerecando, xerecando Xereca, xerecando, xerecando, vai Vai xerecando, vai, vai xerecando Só o solinho, só o solinho dos africanos aí Agora quero ver as navias de quatro Na frente de Salveiro Transformers Daquele jeito, mãe Se liga aí, vem assim, ó Fica de quatro Se prepara seu mágico e vai te empurrar Fica de quatro Marquinho o som e vai te empurrar Fica de quatro Se é na polêmico vai te empurrar Fica de quatro Onde eu sou da salveiro que vai te botar E só para quando gozar Vai, 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 vai Salve, salve mais uma vez, mais uma vez Esse é um salve grandão para Carnes Prime e CBX Alô Maurício De quatro e goza De quatro e goza De quatro e goza De quatro e goza Venha assim, venha assim, venha, venha Fica de quatro Se prepara seu macho que vai te empurrar Fica de quatro Derrete aqui e vai te empurrar Fica de quatro F7 aqui e vai te empurrar Fica de quatro Se prepara o africano que vai te botar Eu só paro quando gozar Eu só paro quando gozar Eu só paro quando gozar Só quando você gozar Eu só paro quando 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 gozar Só quando você gozar Eu só paro quando gozar Eu só paro quando gozar Bebe no solinho, no solinho, no solinho Olá, Guinaldo Paredão É o Trovão Azul Vamos juntos, hein Tem alguma blogueirinha presente aí? Blogueirinha da Pepeca Cheirosinha, vida Essa é pra você, viu Não sei mais o que fazer Tô ficando viciado Com o cheiro dessa Pepeca Com perfume importado Ai que delícia Tá belezinha Ai que delícia Tá belezinha Desse blogueirinha da Pepeca Cheirosinha Desse blogueirinha da Pepeca Cheirosinha Desse blogueirinha da Pepeca Cheirosinha Desse vida Desse vida Vai, 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 vai Desse blogueirinha da Pepeca Cheirosinha Desse blogueirinha da Pepeca Cheirosinha Desse blogueirinha da Pepeca Cheirosinha Vem no swing Vem com os africanos aí, ó Não sei mais o que fazer Tô ficando viciado Com o cheiro dessa Pepeca Com perfume importado Ai que delícia Vai, vem o in selo Muito bem Dai que delícia Vai, 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 vai Desse blogueirinha da Pepeca Cheirosinha Desse blogueirinha da Pepeca Aproveita que você tá fazendo esse movimento, vida E desce bem devagarinho Vem com os africanos aí, vá Faz aí, vá Bem gostosinho, ó Bem gostosinho, ó Desce, empinando a bunda Sobe, bate é carnavara Desce, beijando minha boca Sobe, sei que tu é safada Desce, empinando a bunda Sobe, bate é carnavara Desce, beijando minha boca Sobe, sei que tu é safada Desce, bate é carnavara 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 Navarra, 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 Navarra dentro, pode checar Navarra dentro, pode checar Navarra dentro, o sorrinho é o cicano. Navarra, 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 Navarra. Navarra, 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 Navarra Mambu corião tá prão, dá no zap, manda o recado Ela quer surubar, 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 surubar Bó na boca, pal no peito, pal na check, pal na boca Ela quer surubar, 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 surubar Ela quer surubar, surubar, surubar Deixa o soninho aí, vou perguntar pras meninas uma coisa aí, ó Atenção meninas, vou perguntar pra vocês, hein Se eu te der um limão, eu faço a limonada Se eu te der uma mão, eu faço a limonada Se eu te der uma mão, vai, vai Se eu te der um limão, eu faço a limonada Se eu te der um mamão, eu faço a limonada Se eu te der uma mão, vai, vai Se eu te der uma mão, eu faço a limonada Se eu te der uma mão, eu faço a limonada Quarteto das Amigas, Juliana, Rafaela, a Karina e a Marina Tudo por cima, tudo por cima, tudo por cima Manda um salve para Dr. Ricardo, sorriso brilhante e Fernando também Sorriso brilhante, fechamento com os africanos, daquele jeito Hoje é dia de manguinho, se prepara minha porrinha Fudeu, no MG é putaria Fudeu, mais uma vez, ó, mais uma vez Hoje é dia de manguinho, se prepara minha porrinha Fudeu, no MG é putaria Fudeu, no MG é putaria Paridão já tá ativado e a blogueirinha tá chapada Trepa nas escadas Trepa, trepa nas escadas Trepa, trepa nas escadas Vai na louca, balança aí, vai, vai Trepa nas escadas Trepa, trepa nas escadas Dois é dia de chapadão Se prepara minha gostosa Fudeu, é na chapa toda hora Fudeu, é na chapa toda hora Paredão já tá de volta A bloqueirinha tá chapada Na chapa, é na chapa No 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 chapa, é na chapa É na chapa, é na chapa Vai, vai O chapa, é na chapa O chapa, é na chapa O chapa, é na chapa Só salinho, só salinho, só salinho Trequinha, açaí, burger O melhor açaí do cabula Tamo junto, hein Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Sua louca Fica pelada E vem beijando a minha boca Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Vai, vai Tira a roupa Tira a roupa Sua louca Fica pelada E tem beijão da minha boca Eu tô na onda, tô descanqueado Tira a roupa e fica de quatro É pau a noite toda É pau a noite toda Vai, tira a roupa É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Imagina sua bunda, tem asa novinha Joga ela pra cima e começa a voar Imagina sua bunda, tem asa novinha Joga ela pra cima e começa a voar Imagina sua bunda, tem asa novinha Joga ela pra cima e começa a voar Imagina sua bunda, tem asa novinha Joga ela pra cima e começa a voar Bate a bunda, bate a asa Bate a bunda, bate a asa Bate a bunda, bate a asa Começa a voar, deixa eu voar Bate a bunda, bate a asa 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 Começa a voar Mais uma, mais uma no bloquinho pra finalizar A mulher que odeia o seu ex, dá um grito aí no baile A mulher que quer que seu ex vá assim, fu Dá um grito aí bem alto A mulher que já tomou um couro, dá um grito aí Mostra pro seu ex tudo que ele perdeu Mostra pra soltar e joga... Mais uma vez, mais uma vez, ó Mostra pro seu ex tudo que ele perdeu Mostra pra soltar e joga a bunda como resposta Mostra, 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 mostra Joga a bunda como resposta Mostra, 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 mostra Mostra e pinabunda, vai! Joga a bunda como resposta Mostra, 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 mostra Joga a bunda como resposta Os africanos Os africanos vida No pique do mandelão A parte de gravações A nossa história de amor É alucinação Várias noites de prazer No horário de verão Clima natural Noite tropical Clima natural Noite tropical Eu solto cá de tua vossa Você tá soltando meu pau Eu solto cá de tua vossa Você tá soltando meu pau Eu solto cá de tua vossa Você tá soltando meu pau Luiz Pagodão Mundo Net Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, coragens, mas quem me der E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Isoca de tua bolsa, dê tua bolsa, tá socando meu pau Isoca de tua bolsa, dê tua bolsa!!!!! E soltando, entra a música, entra a música, tá jogando meu pau E soltando, manda um papo mais uma vez, vida, vai Tô vindo da supa, curti o baile da terra Eu e as minhas amigas, os caras dizem, mas quem me der E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca E só pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Luís, pagodão, pontonete No baile de favela, e só pra nós te dar xereca Davidson Nascimento Produções e JP Produções No baile de favela Os africanos Atividade na pista, vida, é os africanos Viaje na onda, se liga aí, ó Ô menina danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima e vem fazendo bloco e bloco Luís, pagodão, pontonete Vem fazendo bloco e bloco E agora vai, vai, vai É os africanos, vida, ó Hoje vai ser no bloco e bloco Com ela no meu colchão E no outro dia vou voltar pro meu plantão Cê tá muito emocionado, querendo meu coração Você sabe que bandido não tem sentimento não É bloco e bloco no serecão Bloco e bloco no serecão Fica de quase, faz aí, vai É bloco e bloco no serecão Eu tô africano, mãe, vem comigo assim, vem Ô menina danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima e vem fazendo bloco e bloco Ô menina danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima e vem fazendo bloco e bloco Já tô imaginando isso aí, faço no Tik Tok, ó Faz aí, vai Luís, pagodão, pontonete Vem fazendo bloco e bloco Vem fazendo bloco e bloco Vem fazendo bloco e bloco Ouviu o beat? A parte que fez o hit Os africanos É porradão na tcheca Ela gosta que pôs seu cabelo dela Quer tapa na bunda, soco na costela Gosta de pegada forte Fala de amor, ela bate na orosa Na cunda em pé, pronta pra dar o bote Vou perguntar e você me responde Posso votar? Pode Posso votar? Pode Posso enforcar? Pode Posso votar? Pode Posso votar? Pode Posso folgar? Pode Novinha é o que você quer Que tu faça o vota, vota Novinha é o que você quer Que tu faça o vota, vota Bota na chota, 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 vota Só viola Só viola Vai Bota sua chota Bota sua chota Vem com os africanos, vida Vem, vem Ela gosta que puxa o cabelo dela Quer tapa na bunda, soco na costela Ela gosta de pegada forte Fala de amor Ela bate neurosa na conda Em pé, pronta pra dar o bote Vou perguntar e você me responde Posso votar? Pode Posso socar? Pode Posso enforcar? Pode Posso socar? Pode Posso votar? Pode Posso socar? Pode Dovinha o que você quer Que tu vosso vota Bota Bota na chota Bota na chota Bota Bota na chota Bota 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 Fica de 4 Atividade agora Vai Eu boto Só po Que tu faço, bota, bota, bota na chota, bota, 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 bota Ouviu o beat? A parte que fez o hit Manda um salve para a pizzaria LL de Feira de Santana Você que gosta de pizza e de calabresa, lá ele, viu? Procura eles lá Atenção, meninas! Quando ela desce, quando ela sobe, quando ela desce, quando ela sobe, quando ela desce, quando ela sobe, quando ela desce Machuca, machuca, vai! Machuca, 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 vai! Machuca, 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 mach Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Passa, ela passa, ela passa, na cara Sobe o piola, 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 piola Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Só um movimento gerando um bosque das brameleadas aí Passa nela, passa nela, passa nela, vai Passa nela, passa Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Passa nela, passa nela, passa Na cara dela Olha o tom, olha o tom, olha o tom Eu disse toma, toma meu carinho Toma meu amor, a minha atenção Eu disse toma, toma meu carinho Toma meu amor, a minha tipsão Toma, toma meu carinho Toma meu amor, a minha atenção Eu disse toma A minha atenção Vai, toma, 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 que é de graça, vai, toma, 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 que é de graça Alô, Garcia, CD, estamos juntos Toma, quero te dar, menina, venha, venha, venha Quero te dar, quero te dar, samba, samba, samba Quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, 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 agora eu quero de chuva, vem lá ele Eu disse, ela tá me olhando, se lambuzando, eu tô querendo, eu tô gostando, amor Eu disse, ela tá me olhando, se lambuzando, eu tô querendo Eu tô gostando, amor, você quer, você quer a vida, vinha Você quer, quer te chupir, você quer, quer te chupir, quer, quer te chupir como Quer te chupir como, quer te chupir como, quer te chupir como Não, salve para casa o C3, alô, já vi o C3, tamo junto, hein Quer, quer te chupir como, quer te chupir, quer dinheiro, pede aí Quer filho, pede pra mim, quer dinheiro, pede aí Quer amor, pede pra mim, quer o Pix, pede aí Quer amor, pede pra mim, agora a onda do Pix Ela tá me olhando, se lambuzando, eu tô querendo, eu tô gostando Se lambuzando, eu tô gostando, eu tô gostando E ela tá me olhando, se lambuzando, eu tô querendo, eu tô gostando, amor Eu tô gostando, eu tô gostando, eu tô gostando, eu tô gostando Ela tá me olhando, agora quebra Quebra de ladinho Parou Alô, meu bosque das bromélias, é agonia, hein? Alô, Léo Games, alô, Suíca! Mandar um salve aqui pra Adelso Pagodão, galera do gueto, Jeffinho, CD, estamos juntos, meu irmão! Império Pagodão, Pagodão Universal, Tamo junto, hein, Tamo junto! Bota o capacete, que lá vem da Dala, Bota o capacete, que lá vem da Dala, Eu vou dar uma jadada e tá da lente, tá da lente, tá da lente, tá da lente, Na sua cara, metes na sua cara! Alô papu do paredão Meu bloco fitfolia tá confirmado hein É os africanos 2024 no carnaval Bota o capacete que lá vem da dala Bota o capacete que lá vem da dala Joga a mãozinha pra cima e representa a sua maloca aí hein Bota o capacete que lá vem da dala Eu vou dar uma jatada Estadalece, 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 Estadalece Esse na sua cara, esse na sua cara Esse na sua cara, esse na sua cara Essa é do pó ali, essa é do pó ali Salve o solinho, salve o solinho, salve o solinho Ela desce na bica Ela desce na bica Ela desce na bica Ela sobe na bica Ela sobe na bica Desce, 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 mulher, vai! Ela desce na bica, ela desce na bica, ela desce na bica Ela desce na bica, ela desce Alô, papo do sol! Tamo junto, sai, sai, sai Eu gosto de você, só como uma amiga Eu gosto de você, só como amiga Quem tem aquela amizade colorida é agora Só como amiga, só como amiga Fale o coração pro seu amigo e vai, 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 vai Só como amiga, só como amiga Só como amiga, só como amiga Só como amiga, só como amiga Os olhos dos africanos, os olhos dos africanos aí, ó Hoje eu tô bonito, eu tô cheiroso Tudo alinhado pra comer filha dos outros Hoje eu tô bonito, hoje eu tô cheiroso Tudo alinhado pra comer filha dos outros Vou meter meu piro todo, vou meter meu piro todo Vou meter, vou meter, vou meter, vai, vai Eu vou meter meu piro todo, vou meter meu piro todo Vou meter meu piro todo, vou meter meu piro todo DDL 071, tamo junto parceiro Vai, 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 vai Vou meter meu pelo todo Vou meter, vou meter Vou meter meu pelo todo 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 Alô, Guinaldo Paredão Derrete Paredão Alô, Selva Paredão, tamo junto, meu irmão Ó, eu sei que tem muita menina embaixo que faz isso, hein Eu tô ligado, eu tô ligado, hein Joga pro feio Joga pro feio Joga pro feio É madeiro o dia inteiro Joga pro feio Joga pro feio É madeiro o dia inteiro Joga pro feio Essa é do canalha É do canalha Vai, vai Joga pro feio Joga pro feio, joga pro feio, joga pro feio, joga pro feio, pra madeiro de Deus Joga pro feio, joga pro feio, joga pro feio, vocês vão de salinho, não salinho, só brincando, vai Calma, calma, vai devagar, relaxa que ela vai sentar Calma, calma, vai devagar Vai sentar, vai sentar É o maestro Vai sentar Nossa que absurdo Nossa que absurdo Gostosa pra caralho Corra bom tamanho fundo Nossa que absurdo Nossa que absurdo Gostosa pra caralho Corra bom tamanho do mundo Vai com o busum Faz um movimento aí, meninas, faz aí, vai Vai com o bobo, vem com o bobo, vai com o bobo É o bala, é o bala Vai com o bobo, vem com o bobo, vem com o bobo Vem no salinho, 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 salinho Tu tá nervosa, tá nervosa Ela te goza, vai, 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 vai Ela te goza, ela te goza Essa é do Major, é do Major Ela te goza, ela te goza Ela te goza, ela te goza, ela te goza Esse é o assunto Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha chota na tua pirocadura Onde seu filho da puta, me morde Onde seu filho da puta, me morde Piranha brota na base, a base do bandidão Piranha brota na base, pra tu ver o que é bom Só vale se descer, desce no chão Vai, 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 vai Senta pra bandidão Pra bandidão Luís, pagodão Ponto, net Desce, mulher, desce, mulher Vai, vai Senta pra bandidão Desce pra bandidão Senta pra bandidão Pra bandidão é a vida Oi Senta pra bandidão Desce pra bandidão Só ali, ô, calma Só ali, ô, calma Vai, sul Vai, sul Vem, moreninho Satisfazia, morena aqui Vem, moreninho Satisfazia, morena aqui Fingir minuto de sentada Passou, você se iludir Vem, moreninho Satisfazia, morena aqui Vem, moreninho Satisfazia, morena aqui Que de um minuto de sentada Passou, você se iludir Agora, sinta, você, moreninho Senta Senta, vida Senta Senta Joga Acheca no Morini Joga Acheca no Morini Joga Acheca no Morini Joga Acheca, Acheca, Acheca Sexta-feira no june Joga Acheca no Morini Joga Acheca no Morini Joga Acheca no Morini Vai jogar cheque no Moreninha Mais uma vez, mais uma Vem Moreninha, vem Moreninha Vem, moreninho, satisfaz e eu moreno aqui Vem, moreninho, satisfaz e eu moreno aqui Que em cinco minutos de pecado passou você se iludir Vem, moreninho, satisfaz e eu moreno aqui Vem, moreninho, satisfaz e eu moreno aqui Que em cinco minutos de pecado passou você se iludir Que em cinco minutos de pecado passou você se iludir Agora joga a checa pra vida, joga a checa, vai, vai Joga a Checa pro Morini 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 Joga o Morini Joga a Checa pro Morini Joga a Checa pro Morini Joga o Morini Joga a Checa pro Morini Joga a Checa pro Morini Joga o Morini Joga o Morini Joga a Checa pro Morini Joga a Checa pro Morini